Seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarente. Que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeção, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não iofte, para que, em sobrevescente-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvem, se forem irrepreensíveis. Então, meus amados irmãos, nós temos observado, estes irmãos, membros da nossa igreja, que temos observado aqui, e até agora, eles têm dado um bom testemunho. E, naturalmente, que foram provados, nós também ministramos um pequeno curso para eles, e entendemos que Deus também está aprovando estas separações. É uma maravilha, é uma benção, o pastor poder ter cooperadores, que têm essas características, ou estas qualidades, que fala aqui na palavra do Senhor, tanto em relação ao presbítero, como em relação ao diácono. A igreja do Senhor, ela está nas mãos do Todo-Poderoso, e ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Daí, nós seguirmos a palavra do Senhor e fazermos como Deus tem ordenado. Os diáconos, para servirem à mesa, e os presbíteros, para estarem mais envolvidos no ministério da palavra. Então, estas pessoas, ou estes irmãos, membros da nossa igreja, que nós vamos separar hoje, nós temos inteira confiança neles, e esperamos que, juntos, cooperando, com amizade no coração, com muito amor no coração, nós possamos ficar ainda melhores na obra do Senhor nosso Deus. Quando eu me refiro a nós, aqueles que já estão, já são diáconos, já são presbíteros, evangelistas, pastores, e também estes novos que vão ser separados hoje. E, posto isso, eu convidaria o nosso irmão Elisê Aleixo, que já era diácono e nós o vamos reconhecer esta noite, ele já está há algum tempo na nossa igreja, tem dado um bom testemunho, e tem ficado quieto, procurando fazer a obra do Senhor, o melhor que Ele pode e sabe. Quieto no sentido, porque, sentado no banco, mas esperando com paciência no Senhor, chegar o seu dia. O nosso dia chega sempre, quando nós nos esforçamos, consagramos a nossa vida ao Senhor nosso Deus, e procuramos ser um exemplo no nosso lar, na rua, no nosso trabalho e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Também queria convidar o nosso amado irmão, Kennedy Mariano. Também tem sido uma bênção na nossa igreja, está sempre aí, trabalhando na área da música, fazendo aquilo que é preciso fazer, e não apenas aquilo que Ele quer fazer. Tem sido um bom servidor, e eu creio que Ele o continuará a ser, e irá melhorando, melhorando, cada dia. Finalmente, eu chamaria o nosso irmão Márcio Santos, que vai ser consagrado para o Espírito, Deus o tem abençoado na área da palavra também, e já o conhecemos há muito, muito tempo. Esteve aqui, saí, chorou porque saí, e depois voltou sorridente. Graças a Deus, porque Deus nos tem ajudado a sermos amigos, e também a nos podermos ajudar, muito amante, para o rei glória do nome do Senhor Márcio Santos. Eu gostaria que eles ficassem aqui, mais no púrpito. Eu sei que eles gostam de ficar ali ao pé da bandeira, ou das bandeiras, se sentem mais enfeitados, mas é que é melhor. Então nós vamos, em primeiro lugar, orar por aqueles que estão sendo separados para o dia que nada. Eu pedi que eles fiquem aqui, possam ajoelhar, e vou convidar os pastores-presidentes para poderem pôr as suas mãos sobre eles, enquanto nós, o pastor Eduardo, o pastor André Dutra, podem pôr as suas mãos sobre eles, enquanto estiveram orando. Os outros pastores, o pastor Varley, venham estar aqui connosco, o pastor Elma, graças a Deus, e o pastor Joaquim também, que é o vice-presidente da nossa igreja, e nós vamos fazer esta oração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Ó Senhor, temos aqui os Teus servos, Senhor, Teus servos Kennedy, Teus servos Eliseu, que estão sendo separados, Senhor, para o diaconado. Deus, sê com eles, Senhor, Senhor dos céus e da terra, Pai bendito, como, manda a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós os separamos, para o ministério do diaconado, Pai bendito, o Teu Espírito Santo, possa unundar as suas vidas, Pai Celestial, e que eles possam continuar a ser uma bênção, no seio desta igreja, e também, Pai bendito, nas Tuas mãos, usa eles, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Jesus, eu peço e agradeço, amém, amém, graças a Deus. Podem ficar de pé, nós vamos convidar o nosso irmão Márcio Santos, para, podem cumprimentar, abraçar aí, os novos diáconos, da nossa igreja, e o nosso irmão Márcio Santos, para ajoelhar aqui, e vamos orar por ele, podem pôr as suas mãos, graças a Deus, glórias a Jesus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, te damos graças, Senhor, pela vida do Teu servo, Márcio Santos, Senhor, ó Deus, quando esta igreja, está reconhecendo, está separando, Senhor, para, o ministério, do presbitério, Pai Celestial, ó Deus, continua, a ungir a vida dele, unge com o Teu Espírito Santo, dá muita graça, Senhor, que ele possa continuar, a crescer, Senhor, ó Deus, na área da Palavra, ó Deus, que possas dar dons, para Ele, Pai Celestial, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu consagro, a presbítero, como manda, a Tua Palavra, em nome de Jesus, eu peço e agradeço, amém, amém, graças a Deus, amém, amém. Queria convidar as esposas, também, para ficarem aqui, ao lado dos maridos, glórias a Jesus, sabe, o marido, ele, claro que, trabalha com a esposa, a esposa é a parte integrante, do ministério do marido, e claro que, ela tem que agir, ou continuar a agir, porque nós já observamos, esse promenor também, como mulher de Deus, as esposas dos obreiros, elas têm que ser, um exemplo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, mulheres virtuosas, para honra e glória, do nome do Senhor nosso Deus, e eu vou pedir, ao pastor Eduardo, posso fazer uma oração, pelas esposas também, amém, amém, nós vamos orar, Deus abençoa as nossas irmãs, ajuda seu esposo, quando ele não orar, você cobra dele, que ele não está orando, quando ele não lê a Bíblia, você cobra dele, que ele não está lendo a Bíblia, vocês vão ajudar muito eles, olha, não tem que te ver estourar, o que está acontecendo? Porque quando ela não vê você orar, ela está te ajudando, não é? Ajuda eles, ou vocês foram separados de Acre, mas vocês podem ir longe, esse é um início, foram separados pelo ministério, mas a consagração depende de cada um de vocês, ministério, não dá um são ninguém, só impõe as mãos, agora a unção e a consagração, é o comprometimento com o reino de Deus, querido senhor, aí está as tuas filhas, meu senhor, que estão alegrando com seus esposos nesta noite, ó Deus, onde eles foram separados ao santo ministério do senhor, dá elas muita graça, meu senhor, dá elas muita da tua virtude, do teu despertamento, Deus, que elas possam ser usadas, juntos com os teus filhos, para a sua glória, o senhor sabe, o amanhã, meu senhor, o amanhã pertence a ti, usa as tuas filhas, os teus filhos, para a tua glória, para que haja alegria, no meio da tua casa também, que o ministério em Filadélfia, possa receber notícias senhor, que esses teus filhos, estão trabalhando, com propriedade, para o teu reino, e para a tua glória, nós pedimos para a vida delas, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia, os irmãos podem sentar, os que não estão sentados ainda, e a nossa cantora Isa, vai cantar mais um hino. Glória a Deus, de número dois, por gentileza do outro CD, tá? Obrigada. O grande eu sou, está aqui nesta noite, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sou a raiz de Davi, estrela da manhã, leão da tribo de Judá, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o alfa e o ômega, primeiro e eu sou a verdade, eu sou a verdade, fiel palavra de Deus. Deus, sou o Cordeiro, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição, aquele que vive, pois vivo eternamente, amém, amém, a verdade e fiel, palavra de Deus, Deus, sou o Cordeiro, eu sou, eu sou, só Ele é, só Ele pode, aleluia, glorifica este Deus poderoso, aleluia, glória a Deus. Eu sou o Cordeiro, Senhor do céu, eu sou, Santo, Santo Deus, poderoso, que era, que é nesta noite, e sempre, e sempre, Ele será, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Amém. 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 para todos os pastores, todos os obrenos. Eu queria ler os primeiros versículos, mas eu vou ler apenas o último, como o tempo não nos perdoa. O versículo de número 6. Diz assim, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O ministério tem também lágrimas, mas tem feixes. Então, isso que nos anima. Nós trabalhamos num campo muito difícil. Algumas pessoas já escutaram nossa história. A minha esposa é brasileira, naturalizada americana, mas deixou tudo para viver num país que praticamente não tem nada. O básico do básico nós não temos. Não temos água, não temos luz, mas a gente trabalha ali com afinco. E nós temos apoio do Ministério do Filadelfi. E nós agradecemos a cada pastor, a cada irmão, a todos os que têm confiado no nosso ministério, que têm investido, e está tendo fruto. Os nossos batismos lá são três vezes por ano e a gente batiza às vezes 45 a 50 pessoas. E a nossa alegria... A nossa alegria é que muitas vezes nossos cultos, as pessoas chegam assim de manhã cedo e eles deixam o nome na portaria para o porteiro. Fala, olha, leva esse nome aí para o pastor para me chamar hoje, que eu vim para converter. Hoje não quero voltar, mas o pastor tem que orar por mim. Então isso é alegria demais. E sem contar das crianças. A nossa igreja, a sede que nós pastoreamos, temos mais de 300 crianças. Toda a escola dominical. Então isso nos motiva a continuar ali. E nós agradecemos a Deus por ter sido acolhido e também apoiado por esse ministério. Então se Deus quiser, o mês que vem estamos retornando e continuamos pedindo a oração e apoio de todos os irmãos. Amém? Que Deus abençoe muito ao pastor Manuel. É um exemplo de vida. Um homem íntegro, um homem que deixa o testemunho de vida para todos nós. Quando a gente está começando, nós precisamos de um referencial. O pastor Manuel é uma pessoa que tem um alvo fixo. Ele sabe o que ele quer. Então é uma referência para nós jovens. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. É uma alegria ter aqui esta noite também a minha irmã, a Maria da Graça Cordeiro, com o seu marido, o meu amigo de longa data. Nós nos criámos na escola dominical juntos, fomos sempre amigos. Ele briga com muita gente, mas nunca brigou comigo. E eu também brigo com muita gente. Bom, nós nunca brigámos um com o outro. Graças a Deus, pela vida deles, que o Senhor os continue a abençoar. Meus amados irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. e por isso nós estamos alegres. Alguém perguntará o seguinte, ou eventualmente pode perguntar, como é que se fica 25 anos na mesma igreja? Bom, isso é a graça de Deus. A Deus. Mas há alguns aspectos importantes, nós temos aqui muitos obreiros à nossa volta, e eu queria falar, portanto, alguns aspectos importantes que nos fazem ficar, que nos fazem continuar. E com alegria, porque eu queria dizer aos irmãos que a nossa passagem aqui, o nosso ministério, foi de grande bênção para a nossa vida. e nós estamos muito alegres com o Senhor nosso Deus, este satisfeito, não tenho falta de coisa alguma, agradeço a Deus pelo muito que sempre foi feito por mim, e, claro que, como eu já disse, estamos alegres, estamos felizes com o Senhor nosso Deus. Mas, o aspecto da duração, o aspecto de permanecer, estes anos todos, ao seguinte, o primeiro princípio importantíssimo é o exercício da humildade e da mansidão. E só deixo para nos ajudar a sermos realmente humildes e mansos, ter um compromisso verdadeiro com Ele, porque Jesus, Ele sabia da importância da humildade e da mansidão. Quando Ele falou para os Seus discípulos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A primeira coisa que Jesus fez, não foi dizer, vocês devem ir para uma universidade, por um colégio, por um seminário, para se prepararem, não. Começa por aí. O exercício do ministério começa por aí, no exercício da humildade e da mansidão. E nós temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo, estes princípios, porque Ele é que nos completa, Ele é que nos ajuda, Ele é um exemplo nesta área. O segundo aspecto importante, para que o pastor possa permanecer, o pastor possa durar, é, sem dúvida alguma, o amor. O amor é fundamental, o amor é essencial. O amor pela igreja, o amor pelos irmãos, o amor pelas ovelhas. E graças a Deus, que nesse aspecto, Deus sempre colocou muito do seu amor no meu coração, no coração da minha esposa, pelos irmãos. Alguns, às vezes, podem pensar que nós não os amamos, que eles gostariam que nós os amássemos, mas eles não sabem. Na realidade, ao longo destes anos, e isto também, há uma coisa que nos tem feito permanecer, nós temos amado muito os irmãos e continuamos a amar os irmãos. Esta igreja, ela é a nossa família também. Nós somos uma família que tem um pai comum, que é o Senhor nosso Deus. e obrigado por esta família que Deus nos deu. Muitas vezes, pelo Natal e em outras épocas festivas, nós deixamos de estar com a nossa família, a família em termos do sangue, da carne, para estarmos aqui com os irmãos. Aliás, tem sido sempre, durante estes 25 anos, nós temos feito sempre assim. Creio que nunca passamos um Natal com a nossa família na carne. sempre temos passado aqui na igreja, com os irmãos. E tem sido uma grande bênção, porque a nossa igreja, ela tem, principalmente, mais no princípio, ela tinha umas características muito específicas. É uma igreja de imigrantes. E muitos jovens não tinham família aqui. E até alguns casais, etc. E nós celebrávamos o Natal aqui na igreja com todos os irmãos, aqueles que queriam estar presentes. Mas a maioria vinha, porque muitos deles não tinham famílias. Hoje é um pouco diferente, porque muitos já têm família e passam com as suas famílias. e graças a Deus por isso. O terceiro aspecto, naturalmente, que é o aspecto caráter, integridade, sinceridade, procurar viver na presença de Deus, se esforçar, muito trabalho, muita dedicação, abnegação até. Então, o resto, Deus vai fazendo nas nossas vidas. E como eu já disse aos irmãos, eu estou infinitamente grato a Deus, por eu e a minha esposa, naturalmente, nós estamos infinitamente gratos a Deus, por Ele nos ter deixado aqui estes 25 anos, servindo ao Senhor dos céus e da terra. Eu não tenho reclamação nenhuma, a verdade é que nós tivemos lutas durante 25 anos, isso é normal, isso é natural, mas a vida sem lutas, ela perde o interesse. Por isso que Deus nos deixa ter lutas para nós ficarmos melhores cada dia. Mas o mais importante, o mais maravilhoso, é que Deus sempre nos fez vitoriosos no meio de todas estas lutas. Então, eu não posso, de forma alguma, deixar de expressar gratidão a Deus, de agradecer aos irmãos. Nós temos, e ao longo dos tempos temos tido, alguns já não estão aqui, pessoas que nos têm ajudado muito, pessoas maravilhosas, que têm feito parte integrante da nossa vida. E se não fosse assim, se não fosse Deus, e estas pessoas que se envolvem connosco, que são nossos amigos, que nos ajudam, de forma alguma, nós conseguiríamos chegar até aqui. Então, neste momento, quando nós estamos nestas boldas de prata, eu quero dizer um muito obrigado. Muito obrigado a todos que têm feito parte desta igreja, que têm de estar connosco. muito obrigado aos obreiros, aos cooperadores, aos nossos pastores, que estão à frente das nossas igrejas, homens de Deus, que são uma inspiração na minha vida, são meus colegas, são meus amigos. Eu tenho que dar muitas graças a Deus por tudo isso. Na realidade, nós não merecíamos tudo isso, que alcançamos no Senhor, mas foi a misericórdia divina, a misericórdia do Senhor nosso Deus. E por isso, mais uma vez, eu digo, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Daqui para a frente, estão as mãos do Senhor nosso Deus. Nós queremos fazer a vontade do Senhor nosso Deus. É verdade que devido à idade, as forças vão faltando, os cinco sentidos já não estão 100%, mas nós estamos nas mãos do Senhor nosso Deus. E vamos deixar Deus trabalhar para, nas nossas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos querem dizer amém? Amém! Quero louvar o Senhor dos céus e da terra. Muito obrigado e que o Senhor vos continue a abençoar. Amém! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Agradecemos também por esta palavra maravilhosa, que nos dá ânimo para caminhar. Aleluia! Os obreiros realmente merecem, porque estão ao lado do pastor lhe ajudando. Glória a Deus! Mas Deus faz assim mesmo. quando Ele chama um servo seu, sabe? Ele coloca pessoas capacitadas ao lado dele, médicos, advogados, pessoas competentes para poder ajudar a Ele. Isso é maravilhoso, né? Então, não tem que ficar temeroso com relação a isso, né? Porque Deus coloca pessoas no nosso caminho, como fez com Ele, né? Durante 25 anos, né? Muitos já foram até embora para o Brasil, mas passam por aqui um ano, dois anos ajudando, né? Eu fico assim admirado naquela coisa. Aqui, os obreiros, eles têm o maior prazer, né? empregar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? O pastor fica até querendo conciliar para não deixar ninguém aborrecido, né? É muito difícil, ouvir meu irmão. Entendeu? Para poder dar o primeiro ano a um. É muito obreiro. Glória a Deus! Essa igreja é privilegiada, né? Muitos criam ser dessa igreja aqui, sabe? Os pessoas lá fora veem, né? Um ministério grande, robusto, né? E tinha vontade de ser daqui, sabe? Mas glória a Deus por nós que estamos aqui ajudando o nosso pastor, né? E os irmãos também. Glória a Deus! Aleluia! Neste momento, as bênçãos não acabaram ainda não, sabe? E queria convidar o irmão Rosimeire, né? O evangelista Romilton aqui para vir, por favor, né? E o pastor Eduardo também, né? Vai representar o conselho. Amém? A irmã Rosimeire vai representar a igreja com o ministério e também o irmão Romilton também vai representar, viu? que é o presente do pastor Manuel, sabe? Dado pela igreja e pelo ministério, né? E para a irmã Adelina também. Glória a Jesus! Pode vir, por favor. Pode vir. Glória a Jesus! A começar pela irmã Rosimeire, para a irmã Adelina. Adelina, a senhora deve estar surpresa, eu também. Mas eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui representando a irmã Tânia Botelho, a nossa irmã Ediane de Souza, a nossa presidente está viajando e a irmã Tânia que é a vice-presidente está se sentindo um pouco de mal. Me pediu que representasse a ela. Representar ela é difícil. Agora, passar o presente à mão da irmã Adelina, isso é muito fácil, não é, irmã Adelina? Porque Deus é bom, a nossa amigade é muito grande e a irmã Adelina me ajudou muito em todos os anos que eu estive aqui e continuou me ajudando em oração e em conselhos. E tudo o que foi falado a respeito da irmã Adelina, a irmã Luana e as outras irmãs. Eu confirmo nessa noite. A irmã tem sido uma mulher sábia e de exemplo para todas as mulheres. Amém? Que o Senhor continue abençoando a senhora, guardando. E eu quero deixar, para não ficar só nas minhas palavras, um versículo. Vou passar o presente às mãos da senhora, da igreja, que o Senhor abençoe, que a senhora continue sendo essa mulher virtuosa que a senhora tem sido. e como é o aniversário da senhora, eu quero deixar Isaías no capítulo 58 e o versículo 11 que diz assim, eu o Senhor serei sempre contigo, te guiarei sempre, até mesmo no deserto, e lhe darei de comer e farei com que fique sã e forte, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte onde as águas nunca faltarão. Amém? Que o Senhor abençoe a vida da senhora em nome de Jesus. Parabéns ao pastor Manuel pelo tempo de ministério, que o Senhor continue abençoando e que a graça do Senhor esteja sempre na vida do Senhor como tem sido. Amém? O Senhor é o nosso Pai. Parabéns, Obrigado. Deus abençoe. Rapaz, Senhor irmão, eu comecei a reunir aqui em 1988, só que eu fui para o Brasil umas três, quatro vezes, voltava, e éramos como mais ou menos uns nove membros só, nove. Eu era jovem, mas aí o que acontecia? O pastor Manel lá, português, com o jeitão dele, ele era fortão, robusto, não é, pastor? É, o pastor era pinta, como os brasileiros ali são, pinta é que é boa aparência, ainda é ainda. O Senhor tem renovado. Mas o dia quando eu, o dia que eu ia lá sem uma gravatinha, tudo, o pastor sempre gosta de ficar na porta, né, quando os irmãos estão saindo, o pastor pegava no meu colar, e ele dizia assim, uma gravatinha, ficava bem aí para o irmão, né? Irmão, mas eu sentia ali o carinho do pastor, que ele falava com amor, sabe? Então, eu nunca esqueci de um versículo que fala assim, procura apresentar-te a Deus, principalmente nós, obreiros, aprovados como obreiros, que não tem de que se envergonhar, hum, tem alguém que tem vergonha da sua vida aí, será que eu tenho dado um testemunho, será que como é que está a minha vida? Que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. e o pastor Manoel é um homem de Deus que tem sido um obreiro, para mim o pastor era um testemunho de um verdadeiro obreiro, eu tenho certeza que ele não tem nada que se vergonhar, porque ele tem sempre tido e pregado a palavra para os nossos corações, e nós vemos que é mesmo usado pelo Espírito Santo de Deus, pastor, que o Senhor tem usado esse servo do Senhor, porque se aqui não tivesse palavra irmãos, aqui não teria esse grupo de irmãos que aqui está, só teria movimento, mas aqui tem palavra, louvado seja o nome do Senhor, é por isso que o Senhor tem se manifestado, porque aqui é pregado a palavra de Deus por um obreiro usado nas mãos do Senhor, é motivo de nós estarmos com nossos corações gratos ao Senhor, pela vida do pastor Manoel, da irmã Delina, que tem sido uma bênção para nossas vidas, e em nome da igreja, me escolheram, foi até surpresa, não sabia ele, em nome da igreja, pastor, nós queremos dar essa lembrancinha para o Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida do Senhor e fortalecendo cada dia mais e continuando sendo esse vaso nas mãos do Senhor, amém? Graças a Deus, glórias a Jesus, mais uma vez muito obrigado aos irmãos, que Deus vos continue a abençoar e fazer prosperar cada vez mais e nunca se esqueçam de dar presentes ao pastor, porque eu gosto dos presentes, tenho que ser sincero com os irmãos, então, nós vamos fazer uma oração final, tem mais um presente aí, rapaz, coisa não está fácil, não, meus irmãos, tem mais um presente aqui em nome do Ministério Filadélfia, do Conselho Filadélfia, esse é um trabalho muito importante, que nós ontem mesmo estávamos reunidos aqui, e era na parte da tarde, quando nós pedimos o pastor Manuel para dar uma, e beber água, né, mas ele voltou tão depressa, nós estávamos reunidos, falou, vai lhe beber uma aguinha, nós vamos conversar um assunto aqui, mas eu acho que realmente chegou de presente mesmo, acho que bebeu água já no meio do caminho, porque ele voltou depressa demais, mas é brincadeira queridos, nós estamos aqui, esse trabalho era o trabalho do pastor Renato Vial, ele que é o vice-superintendente do Ministério Filadélfia, mas já foi justificado aqui, nós queremos deixar alguns versículos do pastor Manuel e também em nome do Conselho Filadélfia, deixar este presente, salmos de número 115, o verso de número 9, diz assim, Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo, o seu escudo, casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo, confia no Senhor os que o temem, o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo, de nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, ele abençoa os que o temem, o Senhor abençoe, tanto pequenos como grandes, o Senhor vos aumente e abençam mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos, sede bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem promessa aqui para a igreja, Israel é a igreja de Deus, os que observam este versículo, igreja Filadélfia, confiemos no Senhor, coloquemos cada dia mais a nossa confiança em Deus, o nosso Senhor, está falando casa de Arão, a casa sacerdotal, família do pastor Manuel, irmã da Elina, pastor Manuel, os filhos, confia no Senhor, é o Senhor que é o vosso amparo, o Senhor cuida, o Senhor ampara, o Senhor fortalece, e diz ainda de nós tem-se lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, o Senhor tem lembrado de nós queridos, verdadeiramente foi falado tanta coisa bonita aqui, um pastor para estar 25 anos em uma igreja, é um desafio, a igreja de Dêmbore, exufruiu da juventude do pastor Manuel, a igreja de Dêmbore, exufruiu do vigor da irmã da Helena, agora é hora, desta igreja que exufruiu do vigor, do ânimo, da coragem, da disponibilidade, na velhice, amparar esse homem de Deus, guarda essa palavra nos vossos corações, ser um pastor novo, um pastor dinâmico, não falta portas abertas, mas depois que o vigor se foi, depois que as energias se passaram, depois que o tempo consumiu a juventude, sobra a fisionomia de um rosto cansado, de um trabalho prestado, o que vai mover a vida deles a partir de hoje, é uma igreja cheia de gratidão, que põe a mão nos ombros, e diz meu pastor, nós vamos mais um pouco, nós vamos ajudar mais um pouco, nós vamos caminhar mais um pouco, é a mesma coisa de um casal, você casa com uma moça nova, casa com um rapaz novo, cheio de vigor, cheio de ânimo, mas a velhice chega, o que resta agora, é o companheirismo, é o amor, é a paciência, guarda isso nos vossos corações, o conselho Filadélfia, tem alegria de estar debaixo da liderança do senhor pastor Manuel, conta com os nossos esforços, o nosso apoio, e nós temos aqui queridos, presbítero evangelista Agostinho, nós temos dois portugueses aqui, eu queria transferir essa honra para os dois portugueses, que é o evangelista Daniel, também o evangelista Agostinho, são um ministério português, abençoando os brasileiros queridos, queremos ver mais portugueses no nosso meio, que Deus levante mais e mais para nos ajudar, vem aqui companheiro, é tão grande que gasta dois, não é? e pesado, não é? então gasta dois homens aqui, para carregar, não é? então cada um pega de um lado aí e abraça o pastor Manuel aí, em nome de dois portugueses, pois é isso aí, irmão, eu sei que a programação já está avançada, mas acho que a irmã da Elina quer dar uma palavrinha, Pastor Eduardo, pastor Eduardo, realmente eu estou muito grata ao senhor por todos os dias da minha vida, eu sempre que faço aniversário, eu lembro de todos os dias, todos os dias talvez não, mas muitas vezes, durante a semana, durante os meses, daquilo que Deus tem feito na minha vida, quando eu vim aqui para a igreja, eu estava tratando de câncer, câncer, e graças ao senhor ainda aqui estou, e o senhor me tem ajudado, e em tudo eu louvo o nome do senhor, porque ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o senhor abençoe a todos os irmãos, e muito obrigada. Bem, irmãos, agora estamos chegando mesmo ao fim, e eu quero agradecer a todos, foram muitos, que tornaram essa festa